Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo em ordem. Bruno aqui. Hoje eu vou comentar sobre a E-Alt4, empresa fora do radar, para você que gosta de experimentar novos ativos, já que o momento, hoje é dia 16, o mercado financeiro sobe de maneira globalizada, as ações, as bolsas subindo, por enquanto, refletindo aí um pouco do otimismo com a retomada de alguns setores importantes, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Vamos lá, apresentar essa empresa para vocês, governança corporativa, alguns indicadores fundamentalistas, e a gente termina com a análise técnica de sempre aqui. Se não interessa saber sobre a E-Alt4, fica até o final. Muito bem, vamos lá, um super resumão para essa Blumenauzense empresa, de Blumenau, não sabia que a Autonar era Blumenau, bacana. Fundação 1924, listagem na bolsa 1950, cerca de 1.234 colaboradores, levantamento feito em 2018. Crédito sempre aqui para o site Fundamentei, certo? Sede de Blumenau, Santa Catarina, eu fiz uma piada, na verdade, eu não sei como chama as pessoas que nasceram em Blumenau, talvez Blumenauzense, vocês deixem nos comentários aí como que é o nome, e eu estive lá na última October Fest. Melhor, uma das melhores festas da minha vida, muito bom mesmo. Atua com fundição e usinagem de peças em aços carbono e ligadas, além de ferros ligados. Eu vou trazer os produtos, eu não manjo, se você entende bastante sobre o segmento, setor, produtos, deixe nos comentários. O segmento de listagem é o pior possível, infelizmente é tradicional, e não oferece tag alone para o conjunto de ações preferenciais, que é a única que tem free float negociado. A ordinária basicamente não tem free float, 4%. Então, zero tag alone, 38,2% de free float para a preferencial. Aqui nós temos pessoas físicas, e essa Hogan Invest com 4% ordinária, 15% preferencial. Quando a gente pula aqui para a composição acionária, a gente vê diversos pedacinhos aqui de empresas diferentes tendo composição acionária. Vamos lá. Zenith Asset, depois free float, essa Hogan com 10,04 juntando aqui preferencial e ordinária, Banrisul Investimentos com 3,08, Beatriz Werner, e aqui vem todo o pessoal da família Werner, sendo controlador majoritário também. Aqui a atualização está de veras recente, 7 de janeiro de 2020, e eles formam essa Eletroaço Autona SA. Pois bem, voltando agora para a sua composição de dívidas, nós temos uma empresa que não é muito alavancada, lucrativa desde 2017, porém não tem crescimento desde então. É lucrativa, mas não apresenta o crescimento. Distribui cerca de, tem um dividend yield de 1,5%, distribui, a gente já vai dar uma olhadinha nos dividendos anuais, mas não se destaca nos proventos. Porém, não tem alavancagem mega alta, tá? Caixa sempre curtinho aqui, não é ali aquela empresa que é uma mega detentora de caixa. E a gente pode ver que Vila e Mexe, ela sofre aqui para que seu fluxo de caixa operacional consiga abater o CAPEX. Vila e Mexe fica negativo e 2019 não foi diferente, não tenho ainda nenhum dado de 2020 para devido a governança corporativa ser a mais 5 horas possível. A gente sempre fica correndo atrás da rede do RI para ver se ele lança algo em tempo, mas é natural, é normal que não seja muito bem atualizado o RI. Margem líquida entre 5% e 6% nos últimos dois anos. Agora os produtos, quem conhece, deixe nos comentários por gentileza. Basicamente é transformar materiais em produtos específicos através de fusão do aço em moldagem de areia, tratando de acordo com as especificações e do acabamento pelo processo de usinagem. Esse é o trabalho da Eletro Aço Autônomo. Buscando excelência, aqui sempre tem uma puxada de sarginha, transformação e aplicação através do uso racional de matéria-prima, materiais secundários e materiais recicláveis. Para quem entende de catálogo, aqui também tem os catálogos das bombas de processo, turbinas, compressores, entre outros. Eu acho que você vai se divertir bastante se você chegar em usinagem. Está aqui os catálogos no RI disponível. Vamos lá aos indicadores fundamentalistas. PL 5,43, preço e valor patrimonial 0,56. Pulando aqui para qualitativos, ROE 10,4, ROE 8,1, bons números aqui. Dividend Yield 1,5% e EV sobre a EBITDA de 4,44. Ou seja, o preço, de maneira geral, a gente pode perceber um certo desconto se você tem alguns padrões de ouro. Perdão pelo barulho, mas, por exemplo, se você considera PL abaixo de 10, como eu, sendo interessante. Preço e valor patrimonial, obviamente, abaixo de 100% é sempre interessante. E ROE na casa dos dois dígitos. Margem líquida e margem EBITDA baixa. É característica do setor, principalmente, o metalúrgico, siderúrgico, como acaba se encaixando uma vez ou outra ali a autônoma. Mas eu não vou comprar ela com nenhuma empresa, porque nenhuma produz de fato exatamente o que ela produz, apesar de usar minério, apesar de usar materiais de ferro e aço. Pois bem, passado aqui a gente tem lucratividade no último trigo, lucratividade no último ano, só que não é uma empresa com o crescimento pujante. Dividendos, se você se interessa por dividendos, aqui eu trago o histórico de 2016 para cá. 2016, 40 centavos por ação. 2017, 88 centavos por ação. 2018, 94 centavos. E 2019, 9 centavos. Opa, 0,09 centavos por ação. 2020, 0,06 até o momento. Esse é o histórico de dividendos. Então, 2017, 2018, anos bem dourados em proventos, o que não se repetiu em 2019 e 2020. Aqui eu trago para vocês que realmente a empresa não decola, ela tem uma consistência de resultados passando aqui por basicamente 1 a 2 anos de, 3 anos, vai de 2008 para cá, 3 anos com resultados ali ou benjando o déficit ou muito próximo, mas ela não tem, quando fica superalitária, não tem ali um crescimento quase que linear, como a gente enxerga em algumas empresas. Ou seja, é bem consistente a sua lucratividade com poucos anos, em uma década, exatamente uma década e meia aproximadamente, ela teve 3 anos de probleminhas, depois passou 7 sendo lucrativa. Bacana. Trazendo agora o balanço patrimonial, é uma empresa que passa por apuros no curtíssimo prazo, como vocês podem ver aqui, o ativo circulante e o passivo circulante são muito próximos, ela se destaca nos ativos, ou melhor, no ativo não circulante, nos direitos de longo prazo em relação aos deveres de longo prazo. Então, se o ativo aqui melhorar um pouquinho, melhora a liquidez, solvência, caixa, tudo no curto prazo, como ela paga as suas contas e também guarda o seu lucro superalitário, muitas das vezes, devido a essas duplicatas de longo prazo, no curto ela enfrenta um pouquinho de problema. Quando isso acontece, empresas com essa característica, acaba demandando um curto prazo, acaba também o seu caixa, tem que queimar a caixa, não tem jeito. Essa é a característica da autônoma. Vamos para a performance das ações em relação ao benchmark. Então, junho de 2019 para junho de 2020, a gente tem o IBOV caindo 8,29%. Deixa eu atualizar aqui. Agora sim. Então, com a abertura positiva, hoje o IBOV cai 4,12%. E a autônoma, baixa liquidez, acaba protegendo, às vezes, de maiores oscilações, quando o mercado está instável, 1,47% de queda. Então, ambos os ativos, tanto o benchmark como a própria ação, no campo negativo de performance em um ano. A análise técnica simplória para vocês, porque tem muito pouco liquidez. Então, qual que é o único suporte abaixo do preço atual? 1,28%. Fora esse suporte do 1,28%, eu vou ter outro somente em 3,84%, como eu vou mostrar para vocês, já já no gráfico semanal. Basicamente, ela encontrou aqui uma primeira... Vamos lá para o gráfico semanal já. Ela encontrou uma primeira resistência, aqui em 4,41%. E por falta de liquidez, e por todo o seu histórico de 2018, principalmente 2018 aqui, e 2019, muito complicado acreditar que a ação vai conseguir vencer o 4,89% de maneira fácil e rápida. Acredito muito mais em uma lateralização nessa região aqui, com 4,41% como suporte, e 4,89% como resistência, tá certo? Por um bom tempo, ficar nesse ping-pong por aqui. As violinadas tem destino, tem destino, tá? Na parte superior, 5,89%, na parte inferior, 3,84%. Então, mega resistência aqui no curtíssimo, mega suporte aqui no curtíssimo, e a região candidatíssima, a ficar ali por um bom tempo lateral, 4,41% e 4,89%, tá certo? Se você é tendência, está acreditando em tendência para o papel, tá? Deixar lá no diário para você, então a tendência no papel para mim, é pegar toda, todo esse fluxo de alta, e botar a partir do momento de baixa durante a pandemia, tá? Isso me gera um alvo em 9,62%, tá? Porém, vocês podem ver o histórico recente do ativo lateral por bom tempo, ação meses de lateralidade, é isso que eu espero para essa pequena faixa aqui, de 4,41% a 4,89%, tendo as violinadas, as máximas e mínimas, aqui entre 3,84% e 5,79%. Liberou o 5,79%, testou de cima para baixo, aqui o 9,62% é o alvo, único e exclusivo. Beleza, galera? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa ação fora do radar. Tchau, tchau. Muito obrigado, se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês, e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir, e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas, e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido, o ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou playlists que contemplam aqui em ações com alto dividend yield, ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até, que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição, é só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui, primeiro, e-books gratuitos, e também vídeo-aulas feitas por mim, gratuitas, sendo três principais aqui, também temos as masterclasses, e mais relatório e e-book, para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.